Música Bem-vindo ao The Game Fury Street 5 Fury Street 5 Escrito que já é mafioso Já dá aquele Mafioso Já é onde o The Game já dá aquele Like Zets Na parte de baixo Lá Aquela curtida Inscreva-se no canal Oh meu Deus Que isso Já tô apanhando Não tô apanhando Nem tô vendo Caralho Esse cara fica sumindo Aparecendo Meu Deus Meu Deus Não consegui mexer Porra Meu Deus Não consegui mexer Porra Teve rápido Não consegui mexer Às delas Vez Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.